Salve, salve, rapaziada. Save, save, family. Começando mais um videão, mano. Com esse fundo aqui que já tá começando a ver de costume nossa. Já tá virando costume. Mais uma vez aí, nós vamos estar no Canindé, mano. Hoje o rolê também é lá. O rolê universitário, o rolê open bar. E aí, comenta o negócio aí, rapaziada. Vocês estão gostando do vídeo com essa duração aí que nós estamos postando? Porque antigamente, rapaziada, pedia de monte, não pedia? Pedia, mano. Pedia. Pedia a duração aí. Agora nós estamos atendendo, olha. Agora nós estamos atendendo, sabe? Pedia, faz vídeo mais longo aí, ó. Mano, pode ver os últimos aí. Que bagulho tá de 15 a 20 minutos. Os 3, 4, o último vídeo, família. Tá longo, hein? É, mano. Vê o que vocês gostam. E é tudo do Complexo do Canindé. Mas, mano, hoje é o Complexo do Canindé em Sonora Garden também. Sonora Garden, família. Nossa, nossa senhora. O rolê Farofada é a mais festa do chefe aí, mano. Primeira vez que nós estamos encostando no Farofada. Farofada é a última do ano. Tirana da Copa, tá ligado? Nós já encostamos em outra aí que tem um nome semelhante, outra festa. Tem até vídeo no canal já, mano. Então dá uma procurada aí que vocês vão encontrar. Então, mano, deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal, compartilha, fortalece aí. Nós, mano. Nós estamos encostando em todos aí. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito bem-vindo. Nós estamos dando a revoada, família. Tá ligado, rapaziada. Se jogar no YouTube, que acha de primeira? Tá melhor canal de rolê. Então, vamos que vamos, tia. Tá ligado? Aí, hoje... E vamos lançar outro copo. Tá foda essa questão aí. Aí, vamos lançar um Uberzinho aqui, cara. Chega lá como naquele clima, ó. Esqueça tudo, ó. Como que é, pai? Eu? Tá eco, rapaziada. A fila não tá de brincadeira, não, mano. Já demos a volta no quarteirão. Pra completar, o Uber deixou no lugar errado, né? Agora... Aí, mano. Já demos a volta no quarteirão. Namora, a fila tá lá atrás ainda. Demorando, família. Namora, ó. Namora. E, tipo, nós olhou o Whistler da festa, tá ligado? Já tá lotado lá dentro. Já tá lotado, família. E, tipo, a fila tá muito grande, mano. Muito grande. É, eu ia esperar, cara. O que que nós tivemos que pular ali, mano? Não, tivemos que pular vários cadáveres, cara. Zueira. Tivemos que pular um... Com a leptospirose ali, mano. Mas é isso, rapaziada. Tudo pra ir no rolê. Chega lá dentro. O que que eu fiz, ó? Como tá? Dá uma ligue aí, que não tá de brincadeira. Chegamos no final da fila aí, ó. Depois de meia hora andando. Pegamos o Uber pra vir pra cá. Já voltamos quase o caminho inteiro, já. Não foi tudo isso, não. Porém, né? Fui quase parar perto da estação, família. Enorme, mano. Só espero que seja rápido, né? Na moral, o bagulho tava quilômetros. Agora estamos próximos. Tá perto, família. Agora tá perto. Já já dá aquela... Como fala, mano? É, fé, foco e força. Chegar já macetando, rapaziada. Pegando aquele drink, lançando aquele copo inflacionado. O preço. E já era. Caneca lançada, mano. Aí, ó. Peraí, família. O que que tá escrito aqui? Bonitinho. Então, bora. Se der, meia, dou história pra contar. Tá ligado, lançando com o tirante. Só quero chegar lá agora com uma pedrada e... Chapar o globo. Chapar o copo, velho. Nossa senhora, rapaziada. Cheguei os gols. Umas horas de fila, mano. Na moral, não quero nem saber da atração. Tá tocando lá, Gustavo Mioto. Família, agora na cara dos territórios. É. Lançava, mano. Na morocinha, na morocinha. Só quero beber. Gustavo Mioto ali mandando um show. Ainda bem que não chegou na hora certa, correto. Chegou na hora certa, família. O show acabou, não chegou. E aí, 1h40 eu comecei o paredão e a hora que nós estamos entrando, mano. Pra você ver como estão interligadas as coisas, né? Toma, rapaziada. Tem pedrada que vocês queriam. Tem pedrada que nós quer também, mano. Aniversário. Esqueça, tá? Esqueça, adoro o nosso mundo agora, pô. Aniversário. Piraia é para lá. Piraia é para cá. Só quero saber. Enquanto ele eu vou tá cá. Piraia é para lá. Piraia é para cá. É só ter a cruzada. Mas eu vou dar uma superfície na hora. Já vai lá. Finalmente aqui dentro novamente. E aí, se vier aqui na casa do outro lado. Não, não, não. Não, não. Melhor em ser conceito. Ó, uma entrada tocando, um paredão. Nós estamos aqui dentro. E aí, repita para que não esqueça. Ó, mano. E aí, repita para que não esqueça. 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 Na moral tio, acabei de tomar um pão aqui Não é isso mano, na moral Na moral tio, as minas jogaram um copo pra trás mano Parece que as pessoas fazem essa joga e me pedem lá Na moral mano, na moral Tomou um banho, tomou um banho Na moral, caralho, caralho E aí o Lacoste? Calma calma, você está acostumado a lançar o fergulado Fergulado Jordan, a cada um liga nessa Lacoste Primeira vez eu estou vendo o Lacoste no rolê Lacoste Lacoste da farofada aí Ele mesmo, a badada do rolê, ele está ligado Aí foi a melhor, agora tentando pegar o segundo drink ali Está foda Vá! 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 Você é Braba também É behaviório Música Música É o melhor canadinho, melhor, melhor Se inscreva no canal e dá um like Vai morrendo Quando o papo é pra esse rolê, esses moleque é foda Esses moleque é foda Jogadinha, jogadinha, jogadinha Toma Não, manda até um tiktok aqui, eu falei que a Espedrada tá em falta, na moral Espedrada, cadê a Espedrada, pô? Nós tenta, família, nós tenta, mas tá difícil, mano É despedrada, família, é despedrada E aí, bota aí nos comentários, eu sei que não vai dar nada aqui, mas não vai dar nada, na moral Próximo, próximo É, grupo E aí, esse é um promo Aí, o do painel Aí, o homem chegou, hein Diferente de tudo Diferente de todos O que é essa, família? Acende o flecha aí, acende o flecha aí Vocês estão prontos pra isso? E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? Vem, vem C, 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 c Oi, com a história, com a história Energia de melancinha, só galinha, um bom galo Isso, bote, maior Ei, ei, ei Tama, tela Vem, vem, tentamos fazer o momento que youet Nilce Sfum, mov, por aqui Vem, 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 vem Fug, tem que perder, valeu Ei, 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 ei E aí, ei, ei, ei Igreja de tudo Olha, e aí, technical É, ó É, com o homem É, com o homem Vai, aqui É, com o homem Você deu, que é, com o homem Levoada, 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 levoar rapida! O que você quer dizer? Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ Eu sei que alguém sabe 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 ser DJ Eu sei que é DJ Eu sei que alguém sabe ser 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 DJ